A metodologia acho que é a mais interessante se comparar com os concorrentes, até porque ela é muito mais fácil o aprendizado, além de ter a didática, você tem também a experiência, então tudo aquilo que é falado enquanto teoria é demonstrado e a gente consegue fazer o exercício, então é muito positivo, é mais fácil de assimilar. A Slack acho que é uma instituição muito bem reconhecida e muito de respeito, é diferente de outras empresas, então eu escolhi Slack por indicação e por já ter visto muitos vídeos do Sullivan, que convence qualquer um. Eu acho que ele é um influenciador do coaching, você vê claramente o quanto ele gosta e acredita no coaching e isso passa para todas as pessoas. Sem dúvida o conhecimento e o coaching ele não é só uma formação, ele é uma postura de vida, então isso é o principal.